O que é que achas desta marca de roupas de morangos? Acho que tem roupa muito gira, muito jovem, colorida, com cortes giros e pronto, acho que vou comprar umas pecinhas. Eu acho que a marca de morangos e roupa de morangos é uma marca muito inovadora e muito desportiva e para ver pela minha roupa, muito normal. Para curtir esta roupa, usava-se, usaria sem dúvida. Aliás, há aqui peças que eu vou querer, se mais derem, eu vou querer para o meu guarda-roupa, porque são realmente giras. Muitas das peças que estão ali no mostrador eu usaria. Aliás, quase todas as peças eu usaria. É um sonho, não é? Podermos ter a roupa da nossa personagem preferida, se for o caso, é um prazer. Acho que com toda a certeza a marca de morangos com açúcar em nível de roupa vai ter muito sucesso e de certeza que os miúdos vão adorar e vão querer usar e até mesmo se calhar as mães vão querer oferecer aos filhos e depois também vão querer usar. Costumas ver esta série? Sim. E o que é que achas? É muito gira, gosto muito mais do que da antiga. E a roupa? É muito gira, vou pedir aos meus pais para me comprarem uma. Adoro. A série ou a roupa? Ou as duas coisas? Tudo. Adoras morangos, és uma grande par? Sim. E o que é que achas de estar aqui perto deles? Eu não tinha a consciência de como eram os fãs morangos com açúcar e estou a adorar, porque eles dão-nos a força que nós precisamos. E pronto, é fantástico. É muito bom sentir que as pessoas nos conhecem, que sabem o que é que nós fazemos e que vêm agradecer por nós estarmos a dar autógrafos e por sermos simpáticos, quando no fundo somos nós que temos que agradecer por eles verem o nosso trabalho. É muito bom sentir que o público gosta de nós. É muito bom ver que há muito povo, quando digo povo, muita população, muita gente a gostar do nosso trabalho e a darem-nos parabéns por isso. É ótimo saber que temos retorno das pessoas que estão em casa e que nos veem, que nos apanham e que gostam de nós e do nosso trabalho. Queres deixar alguma mensagem para os fãs do nosso site? Claro que quero. Primeiro de tudo, visitem este site que é... É onde eu vou, quando eu não tenho tempo para ir ver as coisas, vou lá buscar os meus vídeos e tal, para ver como é que as coisas correram. Portanto, é um site muito bom, podem ver todas as informações, quem nós somos, o que é que fazemos, as nossas personagens, as histórias das nossas personagens, o que é que vai acontecer, o que é que aconteceu, podem ver tudo e mais alguma coisa. E claro, não perco os morangos com açúcar, que é muito bom e vai acontecer coisas muito boas também. Para todos os nossos fãs, obrigada e beijinhos, espero que se divertam. Tchau, tchau.